Salve família Pet Start! Estamos de volta com Crash Mind Overbuilt, o que vocês pediram e a gente está trazendo aqui pra vocês! Estamos aqui com o Coco! Vamos ter que salvar o bicho lá que ele está sendo escravizado. Coitado, ele está sendo ordenhado. É muito engraçado aquele negócio. Ele está sendo alimentado com bolo. Espera aí! Esqueci que a câmera senta num personagem só. Ali a gente vai ter que aplicar a magia. Agora não, é aqui. Deixa a gente chegar pertinho. Quebra esse cacto. Só põe um rabanete, velho. Atenção! Ah, não! Congela o tempo! Nossa! Tem certeza que você congelou? Nem assim eu consigo passar. É falta de habilidade, perícia, assim. Tem certeza que você congelou? De maneira crônica, é. Puxa de... Eu vou... Entra aqui, vai. Vamos. Vamos, Scratch. Vamos. Entra aqui, vai. Vamos. 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 Vamos, Scratch. Pô, perdi meu bicho aqui, que sacanagem é essa, agora eu posso fazer o meu tempo, agora eu pego, esse é outro, esse aqui é outro, o meu é que congela, então você não tem que congelar, aperta o B pra sair, tá pronto, apertei o B Ah, beleza, eu vou herdar o seu bicho aqui, vambora, bichos, salve os bichos, fico perdendo os bichos, pegando os bichos dos outros, é, pegando os bichos dos outros, peraí, como é que a gente pula ali, parece que vai congelar aqui, ó, é, vai ter que congelar o tempo, aguenta aí, vai ter que congelar de uma maneira, é, deixa cair as plataformas, pra gente não consegue pular, é, agora, é agora, Não, não era Nossa Ah, pegadinha do Crash Percebi, velho Salsifufu Percebi Nossa, que congelada mais porca, velho Glu, 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 glu Sem graça E agora? Vai cair coisa daí? Tem que, daqui não Agora Cai sim, é É, ele não me dá tela, ele É que eu não te dou tela, é que eu não sei pular Ah, quando eu vejo com a oportunidade, eu tenho que aproveitar Filho, você tá aí pra onde? Tá certo? Não, não é pra cá Como você sabe? Porque eu acho que não, né? Você não sabe Uou Cara, qual que é o seu problema com a sua irmã, velho? Pô, você quer saber mesmo? Ah, não, no jogo No jogo Peraí, o que tem que fazer aqui? Era pra cá? Não, a gente vai subir Ah, tem que subir Eu acho que tinha... Peraí, Daniel Peraí, Daniel Peraí Tô botando, tô botando Jesus Cristo Pera, vou pegar isso daqui Eu acho que a gente pode ir pra lá mesmo Não, Daniel Vamos embora Ah, tem que ir pra lá mesmo É, ali que tinha um negocinho só Não parte de congelar o tempo De repente o console ficou lento Cara, qual que é o seu problema? Pessoa que não sabe o que tá acontecendo Fala, nossa, esse Xbox 360 ficou lento de repente Deve tá com algum problema Eu vou abrir pra limpar Tá deixando o jogo lento Não, o problema é o Daniel mesmo, velho Pronto Gente, um salve pro Edu Pro Miguelzinho Obrigado Pra vocês que gostam do Crash Que gostam do Crash Gente, vamos deixar o comentário A gente vai aproveitar, né? Vamos pedir assim na humildade, né? Na humilde aí, pô Deixa o comentário, joinha É muito É muito importante a interação, gente A radiografia aí Das tostas Tô toda ferrada Ela não vai aguentar Pois é A construção de dentista Por muito tempo Eu preciso do canal, gente É Ela precisa do canal Puxa vida Sério É, sério Eu não tenho mais muita vida útil Como dentista Não tenho Ó, você vai congelar Congela Tcharam Ai Fixa Peraí Deixa eu carregar a barra Olha a louca Deixa eu carregar a barra Ah Ó, eu vou bater nos caras aqui embaixo É bom Vou apanhar, né? Essa mulher doida Essa Coco Ah, véi Você tá lerdo A Coco não tem paciência, não Água de Coco você tem na cabeça, né? E ó Aí, ó Falou, falou Perdi meu bicho aí O que você fez com o monstro? Mas deve voltar Monstro, cadê você? Deve voltar Por quê? Cadê eu? Eu não quero esse aqui Não quero esse aqui Bate nele aí, ó Pra você pegar Por que eu subi? Eu não quero ser uma galinha Porque você virou galinha Mas eu não quero Esse bicho bate forte, hein? Nossa, já me batou É da mãe Oh Pronto, pega aí Aí Vem Será que você vai pro caminho certo agora? Ai Você quer parar de bater? Foi mal Por que você, irmão? É chato pra caramba Então Ó Ó Ô, Daniel Esse Crash bebe, velho Prigadinho do Crash Peraí, peraí E agora, Coco? Agora você merece uma porrada E eu vou pôr Ó, molequinha aí O que é? The Dark Side E agora, como é que eu vou passar, meu? Os trapalhões Deixa você subir Que eu ativo aqui Uhum Aí, ó Pronto Passa, negão Passa, loirinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, negão Passa, gordinha Quero ver você passar Pudum Tá carregando as energias Hã? Tá carregando a barra de energia Vamos lá Peraí, peraí Tô operando Tô operando Aguenta Tô aguentando Segura Vai Dá pra ir direto? Não Falei não Você falou depois que eu pulei Você já pulou antes de perguntar? Não, não Crash, crash Você faz a pergunta e não espera a resposta? Uhum Pronto, aparece aí Pronto, viu? Resolvido o problema Problema resolvido Se tinha um problema não era mais Ui Não, existe nem um switch Não, não Peraí Eu tô carregando minha barra Você acha que eu tenho energia infinita? Devia Uhum Olha eu Oh Olha lá Pronto Fiquei aqui esperando Você tá com um monstro? Não Acabei de morrer Não, mas dá pra passar aí Que fofo Olha não tem monstro A gente vai passar na cara e na coragem? Aham Olha eu Isso Eu No sufoco No sufoco Senta por doada Amigo Pega ele aí Ô Vai bater na sua avó Cara Sem educação Senta por doada Estúpido Olha aí Pronto Peraí que aqui tem alguma coisa Mas não é o caminho principal Mas tem coisa aqui em cima Peraí 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 Guarda seu monstro Guardar Não dá pra guardar Só posso alternar Como não dá pra guardar? Tá? Deixa Vambora Peraí A gente veio por aqui Não né É E por aí Tá Olha aí Ó Capumba Lá Capumba A pumba Tá aqui Ó Tem que passar Pra esse caminho Peraí Peraí Deixa a gente ver as coisas Pô Veja Ai Você quer bater na pumba? Eu quero Qual que é o problema? Bate aí Ó Qual que é o seu problema Caco? Respeita os mortos Não tem jeito de passar Ô Ô Pula Ui Quase hein Ó Caco Você não quer pegar um monstro Pra eu chamar de seu? Se você deixar eu jogar Eu quero Aí ó Pega aí Aparentemente eu gosto de apanhar mesmo Não Pega aí Pega aí Pega aí Pegadinho do creche Nossa Nossa senhora Mas eu jogo mal Isso aqui Se for aparecer O meu personagem já morreu Então Pega o bicho Obrigado Vai Apareceu outro aí Ó Não seja Não seja por isso Não seja por isso Agora eu pego ele Pronto Agora minha barra tá cheia Agora tá fácil Vai Agora vamos pular Pula Vamos pular Pronto Agora eu quero subir aqui É? É Como que eu guardo meu bichinho? Aperto o LB LB, né? É LB Não, RB Fish Agora não sei Peraí A gente faz assim Não Isso Olha Tinha algo legal aqui Tem Olha É um bonequinho É um bonequinho Crash Grab Pronto Cadê o meu outro monstro? Não tem problema Tem um aqui Reserva Olha ele aí Daniel É um novinho aqui pra você Por que você me matou? Eu te matei? Era só pra você pegar o monstro Não, você só encheu de porrada mesmo B, aperta o B Deixa eu pegar o monstro Isso Pega aí É o B Ih, ele Morreu O monstro caiu Cuidado Ih Ih, não sabia que ele caiu Essa plataforma aqui Parabéns, Daniel Ou Ou o que? Eu morri Um monstro Putz Não Agora a gente vai calcular Ó Paralisei Pronto Vem pra cá Não, fica arregado Calma Não é jeito de ter pressa Vem pra cá Chão, você também Você avisa Olha, agora Tudo bem Tudo bem É Tudo bem Nossa, o neblinão aqui Neblina Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes No X-Borca é 360 Olha Não enxerga nada aqui Igual que nem É Vamos salvar Dá pra salvar aqui? Não A gente vai mais pra frente Tem que salvar o bicho Pronto? Vamos nessa Agora sim Gente, olha a neblina Gente, olha a neblina Nossa, mas é muito estreito isso aqui É, é mesmo Tá vendo? Quer dizer, você não tá vendo, né? Ninguém tá vendo Porque a neblina não deixa Exato Eu acho que o caminho principal Vai pro lado é lá Mas é que tem Esse negócio aqui Tem que ir pra cá Acho que é pra lá, né? É Pra cá Cara, a gente não nem enxerga E tem inimigo Nossa, esse jogo Realmente Ora bolas Ele violenta A nossa consciência Vamos lá Ih Vai devagarzinho Olha que bichinho Boletinho Eu não posso pegar Eu não posso pegar Você pegou Peguei Uau Agora a gente vai pro outro lado É Incrível O que lá era só pra É Incrível mesmo Você conseguiu sem enxergar Pegar o bicho Ah, eu pulei mais ou menos Onde eu achava Impressionante O poder dessa menina Meu ferno é cagada Mentira Talento Aqui é só talento Esse canal é só talento Agora tem que Tem que travar Aqui pra poder pular Ô Gente, essa parte é louca, hein? Nossa, o bagulho é louco, hein? Nossa, agora é Treta de bicho Tô batendo aqui no meu irmão gêmeo Como você vai ficar? Putz, eu não sei, hein? Você não tinha que ficar com o do tempo? Tem que achar o outro Aqui, ó Não, esse é igual, meu Você tem o outro? Não E agora? Tem que aparecer o outro Vamos, vamos em frente Deve aparecer o outro Ah, aqui é só Vou pegar o bonequinho, eu acho Uauuuu Ufa Como é difícil Quem diria que eu ia fazer uma burrada Nessa Não é mesmo? É uuuu Tá escorregando Acho que tem que ir sozinho, né? É Esperar você Olha que a câmera tá em você Ué Eu queria guardar esse bicho Não sei como é que guardo agora Tô conseguindo Mole Você vai querer pegar o boneco, ó lá? Tá lá Vamos ver se a gente consegue Engraçando o barulho que esse bicho faz, né? Parece um puro Eu não tava deixando guardar esse cidadão, velho Isso Aí, pega bem, ó Vem na louca Pegou E caiu Pronto Importante pegar Bom, pegar tá peso Vamos, vamos Ah, é esse monstro que você quer Ah, beleza Pão dele Não muito, né? Pegou? Não sei Você se virou galinha Dei galinha Foi Eu acho que pegou Vamos lá Entendi Você também pegou Meu, os caras tão tirando já Sai fora Muita agressividade Que violência Sem violência Precisa resgatar o irmão Cuidado aqui Você não precisa me meter Vai, agora Acho que não, né? É, acho que é difícil pular de nós Já acabou Vou ter que esperar a minha barra carregar de novo Caramba, que trecho difícil Tá bonita, tá bonita a fase Gente, vamos lá, hein? Não comentar Aproveita Acho que você não entrou no jogo Eu tava esperando você passar essa parte difícil Vamos lá Vamos lá Não Nossa, que Ai 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 Acabou a carga Tadinho, o cachorro até se assusta Ele não calcula o tempo nem pra ele Pra quem tirou pra mim Doloroso isso aqui Horroroso É sororoso Esse curso aqui Que curso triste Agora vai Peraí Peraí Daniel, você ela Agora vai ter que voltar pra pegar um bicho Olha ele aí Y Tá apertando O Y não funciona Tá vendo? Vale a pena apertar Agora sim Filho, vê se calcula esse tempo Passa direito É, tudo na rede globo Vamos lá Ah, não Espero que eu volte com ele, né? É Por que que esse aqui eu não sou Tá sempre comigo Y Pronto Muito cuidado Vambora Muito cuidado Ah, não Ah, ele tá fazendo É de propósito Não tô fazendo Gente, é de propósito É de propósito É de propósito Não pode Não pode Pronto Vou ficar matando agora Até você passar Tá, deixa eu pegar esse bicho Pronto Eu, eu, eu Volto Acertado Deixa eu olhar Buraco Fih, você tá enxergando Buraco Esse é um buraco Esse aqui Ele precisa ir ao oftalmo Urgente Parece que não era um buraco Mas é Bora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ah, não Vai De novo, mano Ah, eu passei Pronto Passou Que bom Tchau, Daniel Ah, eu tô aqui Não, tchau Mas eu tô com dó De mim Pronto Pronto Agora é o chefe Já Já sarva E é isso Depois quando eu matar Eu volto aqui Pra salvar de novo Deixa eu ver se mudou o percentual Não, eu vou ver depois Bom Chegamos no chefe Se tivesse monstro Seria mais Não Ah, tem esse Olha Como eu tô abusando Do coitado Do Eu quase esqueci o nome Do Irmão Do Lumpa É Eles tão abusando Horrores É Vai ter que pegar Esse bicho Aí, ó Nossa Por que eu paralisei Fiquei emocionado Aperta o Ibson 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 O Ibson O Ibson O Ibson Puxa vida Aperta o Ibson Eu tô acompanhando que ele é um ladrão Sou do Ibson Eu também B Agora quebra os negócios Quebrar essa máquina de orgulhos aqui Você não tem que fazer cantar o negócio? Como é que? Assim? Ele não toca uma música? Aí, ó Foi Vai lá, vai lá É porque eu tinha que esperar carregá-la Espera, precisa de mais energia Mas a lentidão com que essa barra carrega é um problema Vamos lá, vamos lá Já gastei tudo Vai Deixa carregar a barra Por que? Ó, tá vendo? Tem que usar a barra aqui, ó Assim Fica bem na frente do negócio aí, ó Pronto Vamos lá Agora só esses dois aqui Ó, gente, não gaste energia à toa Fica na frente da barra E aí, vai Então Agora só falta esse Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu encher a barra Que senão vai... Estamos próximos de... Rescatar a mão de um É... Ele vai ficar super feliz Vai Vai precisar parar de comer bolo E forçar Pum Pronto Bom, acabou, hein? Arrigação desse negócio Pronto Olha aí, ó Finalmente Finalmente Meus boneiros estão matando agora Meu irmão O que eles fizeram com você? O que eles fizeram com você? O sapato do Cortex roubou meu poder? Ele foi desfaz e colocou em envias que ele enviou todo o mundo Todo o mundo? Ele mandou para todos os restos do mundo? Alguns de um cientista realmente tinham uma boa ideia para um mudança Mas eu não me encheria que eu não te encher Eu te encher Você me encheria um rio no mal Ninguém quer dar risada na minha cara Eu te encheria o Cortex por isso E vocês dois estudantes curtos Vão serão a causa da minha vingança Você também vai poder me ajudar Não me encheria Por que eu vou te ajudar? Lembra o que você fez com o pai e a mãe? O presidente universal dela E você deu meias Ela não tem pés Porque se você restaurar meu poder Eu lhe daria a possibilidade Para chegar ao Cortex E destruir o seu Envias para sempre Se você me ajudar Eu vou destruir a Torca do Cortex E destruir os seus amigos Para sempre Diga o que a gente precisa fazer Diga o que a gente precisa fazer As mãos da minha manta foram roubadas E dão aos mais despegados Os mutantes mais despegados na isla Diga-os de volta Diga-os de volta Diga-os de minha vingança Eu vou usar meu poder Para deixar você se moverem rápido Eu vou deixar meu poder Para deixar você se moverem rápido E por favor Você vai limpar esse cacau da minha cama Por favor limpa esse bolo da minha cara E aí E aí Agora sim hein Ufa Tá salvo Olha aí Opa Vamos salvar aqui Ó Vocês viram que abriu aqui Mais um caminho novo Para a gente explorar nesse jogo aqui Sim Vamos Nossa que monstro preguiçoso Ó Cadê eu? De onde eu tô? Tô Tô perdida por algum lugar Ou você virou galinha? Acho que você virou galinha Olha eu Tava montado junto com você Salva de novo né? Vamos garantir né? Por medo né? Foi uma brigadora Deve chegar esse aqui Foi uma coisa mais difícil que eu fiz na minha vida Sim Salvo Agora sim Agora sim Podemos descansar Mais uma vez Joinha, comentário, compartilhamento Exato Você que é fã do Crash aí Deixa Marca a presença Se você não for inscrito, inscreva-se Exato, aproveita que é de graça Exatamente É isso aí galera Fiquem com Deus um abraço E até o próximo vídeo de Crash Mind Over Mutants É isso aí pessoal Tchau, tchau Tchau